Galera, abri, ó, essa joinha aqui, ó, acabei de abrir, abri uma joinha dessa, ó, vocês não vão acreditar o que é que tem aqui nessa joinha, será que tem pedra, rapaz? O que será que tem aqui dentro? É pra isso aí, eu abri, fica até o final do vídeo, deixa aquele velho like, não se esqueça de se inscrever no canal.